Olá galera e aí como que vocês estão galera hoje eu vim trazer para vocês a resenha é de um perfume esse que eu vou falar ele é o importado ele eu comprei pelo AliExpress paguei na faixa de 70 reais é esse ele é o cover né o verdadeiro é o God girl da Carolina Herrera esse daqui é paguei na faixa de 70 reais 40 ml o verdadeiro gente ele custa na faixa de 400 reais depois depende né a dosagem dele tem de 30 50 e 80 ml né é e assim o que eu tenho para falar dele é só coisa boa então acho que vocês vão gostar do vídeo gente olha aqui que frasquinho fofo esse é o frasco original do importado né do que eu comprei do AliExpress importado da China gente olha delicadeza também né ele é bem parecido com o frasco original né bem parecido isso daqui acaba virando um enfeite depois né é olha é bem parecido é bem parecido com o frasco original o frasco original tem algumas diferenças né mas eu vim falar desse daqui que é bem parecido e assim gente é e eu vou e pronto borrifei ele aqui vou deixar o álcool passar para mim falar para vocês o que eu sinto na minha pele mas então gente ele é uma fragrância oriental sensual é ele é um perfume doce porém ele não é enjoativo é ele tem na sua composição é as notas de tuberosa de jasmin de café é amêndoas então ele é um perfume gente assim bem doce um perfume bem quente só que ele não é um perfume doce enjoativo ele é um perfume doce agradável tá e gente e ele é maravilhoso e sabe você sente aquele cheiro aquela mistura de todas essas notas que eu disse você acaba sentindo e você fica encantado por quê porque você sabe que é um perfume doce só que você tá sentindo ali que não vai te incomodar sabe e assim horários de usar e não tem esse daqui e você pode usar durante o dia ou durante a noite e eu particularmente eu prefiro a parte da noite por ser um cheiro mais quente e assim perfume quando a gente tá no sol e ele acaba exalando uma fragrância mais forte um pouco devido ao sol e então é não que ele vai ficar um perfume enjoativo não é isso ele vai ficar um perfume um pouco mais forte é mas assim e também super de boa só que para você aproveitar melhor a fragrância do perfume então utiliza ele utiliza ele a noite e assim gente a fixação dele e a fixação dele é eu senti fiz o teste desse daqui tá o original não tô falando desse quatro horas você perfumado você bem perfumado assim que a pessoa chega a uma distância considerável assim de você uma distância próxima considerável mais próxima de você e sente o seu perfume e sente o seu perfume é quatro horas passou dessas quatro horas o perfume já vai ficando mais fraco e aí pra pessoa sentir mesmo só te abraçando pra sentir aquele cheirinho é é por isso que eu recomendo o seguinte quando você for passar o perfume é sempre passa na pele mesmo tá porque aí eu vou passar na roupa pra durar mais gente perfume não foi feito pra roupa perfume foi feito pra pele entendeu por quê porque aquelas notas aquele álcool vai misturar com a química que você lavou a sua roupa vai atrapalhar no cheiro vai atrapalhar na duração então perfume foi feito pra pele ah e por que que meu perfume não dura tanto na minha pele é pode ser o pH da sua pele ou é tem perfumes que eles realmente eles são mais fracos a fixação é baixa a fixação desse aqui ela é razoável ela é média isso aqui eu disse na faixa de 4 horas você tá exalando o perfume pra quem tá próximo a você passou dessas 4 horas você já tem que tá muito muito próximo muito próximo praticamente abraçando uma pessoa se você cumprimentar uma pessoa é a pessoa vai sentir seu cheiro entendeu ele fica um cheirinho bem fraquinho mas ainda tá exalando o seu perfume e eu recomendo gente eu recomendo esse fundinho de café que ele tem também é maravilhoso e por ser um perfume sensual né ele empodera as mulheres e é isso que deixa o perfume assim mais atrativo né bem vendido porque ele é super vendido o original tá falando né então automaticamente o original sendo bem vendido né as cópias as imitações também vão ser procuradas por quê? pela faixa de preço né gente o original ele é um preço um pouco alto e gente eu quero dar pra vocês uma dica de um perfume até pra quem não sabe eu vendo o Jequiti então por isso que eu também posso falar é esse esse perfume é ele tem uma fragrância parecida com o Patrícia Abravanel intenso da Jequiti então se vocês comprarem o Patrícia Abravanel intenso vocês vão estar com um perfume muito parecido com o Good Girl da Carolina Herrera ou Cold Girl importado tá bom gente é então quem tiver condições de comprar o verdadeiro não vai se arrepender quem gostou desse frasquinho e também quiser comprar esse não vai se arrepender Patrícia Abravanel intenso não vai se arrepender e é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo curte compartilha comenta se inscreve aqui no canal deixa comentários sobre perfumes que vocês usam usaram também parecidos com esse aqui que eu quero saber quero conhecer mais tá bom galera valeu até o próximo vídeo tchau tchau